Olá, bom dia! Agora é lei! Escolas de todo o país terão que ensinar a língua brasileira de sinais para alunos surdos. Combate a Covid-19. Ministério da Saúde vacina moradores do complexo da Maré, uma das comunidades mais carentes do Rio de Janeiro. E a história da Rádio Nacional reunida num só lugar. Ministro das Comunicações e presidente da empresa Brasil de Comunicação inaugura um museu com a trajetória de uma das emissoras mais tradicionais do país. Quarta-feira, 4 de agosto de 2021, o Brasil em Dia está começando. Oito horas agora, estamos ao vivo também pelas redes sociais da TV Brasil. Educação inclusiva, uma lei sancionada pelo presidente Jair Bolsonaro, torna obrigatório o acesso à educação bilíngue para estudantes surdos, com a Libras como primeira língua e o português escrito como segunda. A lei, sancionada pelo presidente Jair Bolsonaro, cria um novo capítulo na LDB, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, e determina a educação bilíngue de surdos como uma modalidade de ensino independente. A sanção hoje, desta lei, torna possível que a comunidade surda seja atendida através da educação bilíngue, respeitando seu direito de escolha por uma educação em sua língua, por que não dizer materna, a Libras, e propiciando através dessa língua o aprendizado do português escrito. A lei determina que o ensino bilíngue deve ser iniciado na educação infantil e se estender ao longo da vida escolar do aluno surdo. Além disso, devem ser assegurados materiais didáticos e professores bilíngues com formação e especialização adequadas em nível superior. Ao fortalecer a modalidade bilíngue de ensino, vamos permitir que os estudantes surdos, surdos cegos ou deficientes auditivos sinalizantes possam usufruir de igualdade de condições para desenvolver suas habilidades adequadamente. A verdadeira inclusão só ocorre quando reconhecemos as práticas socioculturais dos surdos e respeitamos sua identidade e sua primeira língua. Combate à Covid-19. Para avaliar a eficácia da vacinação em massa em comunidades, foi realizada no Complexo da Maré, no Rio de Janeiro, uma campanha que imunizou mais de 33 mil pessoas. O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, participou da ação. Os moradores do Complexo da Maré, no Rio de Janeiro, disseram sim para a vacina contra o coronavírus e aderiram em massa ao projeto da Fiocruz, que pretendia imunizar 31 mil pessoas com o imunizante da AstraZeneca na comunidade. Alguns foram vacinados pelo ministro da Saúde. A busca foi maior do que a prevista e mais de 33 mil pessoas receberam a vacina na Maré. Estou gostando muito desse projeto. Eu acho que é uma coisa boa para o nosso país, que era isso que a gente estava precisando. Foi ótimo, é o que a gente estava esperando. Agora, a Fiocruz vai acompanhar esse público para analisar a efetividade da vacinação em massa e mapear o impacto da imunização na comunidade. Aqui, nesse estudo, nós temos uma avaliação da questão sorológica e também vamos avaliar a efetividade da vacina e é muito útil para que possamos orientar o futuro da nossa campanha nacional de imunização. Segundo o ministro, as vacinas disponíveis no Brasil são eficazes contra a variante Delta, que se espalha pelo país. Essa é a melhor estratégia para conter o caráter pandêmico da doença, para evitar que possíveis variantes, como a variante Delta, tenham uma propagação comunitária com impacto sobre o sistema de saúde, como, por exemplo, a ocupação de leitos no sistema hospitalar levando a possível colapso no sistema de saúde. Momento Saúde Vamos ver os números da vacinação no Brasil contra a Covid-19 aqui no telão? Olha, até agora o Ministério da Saúde distribuiu 184.488.744 doses de vacinas. Foram aplicadas aí 145.558.264 doses das vacinas. O número de pessoas que tomaram a primeira dose passam de 102.802.000 pessoas e o número de brasileiros que tomaram aí as duas doses da vacina ou a dose única é de 42.756.263. Até o final desta semana, a Receita Federal vai enviar cartas a contribuintes alertando sobre irregularidades ou inconsistências na declaração do Imposto de Renda. Ao todo, 550 mil pessoas caíram na malha fina este ano. A orientação é corrigir a declaração antes de ser intimado pela Receita, o que evita cobrança de multa. A Receita Federal vai concluir a notificação aos contribuintes sobre pendências na declaração do Imposto de Renda 2021 até o final desta semana. São possíveis irregularidades ou inconsistências no preenchimento do formulário, como é o caso desta aposentada que recebeu o aviso e já sabe que está na malha fina. O valor que eu iria receber ficou retido e veio um aviso dizendo que estaria retido por conta de débitos anteriores. O envio da carta ao contribuinte foi antecipado em dois meses para acelerar a liberação da restituição. 550 mil declarantes em todo o país estão com pendências na declaração. Não é intimação, é uma comunicação apenas de uma inconsistência que nós detectamos. Comparando as nossas bases de dados, ou seja, aquilo que o contribuinte informou e aquilo que terceiros informaram, as fontes pagadoras, quem recebeu algum pagamento dele, então comparando essas duas bases, existem inconsistências. É isso que a gente está informando ao contribuinte. Na página da Receita na internet, é só acessar a ferramenta Meu Imposto de Renda para resolver a pendência. Se for o caso, retifique a declaração para fazer o ajuste e a partir dali ela é reprocessada e automaticamente liberada. Para evitar a possível interrupção da administração pública no ano que vem, o governo elabora uma proposta de emenda à Constituição para flexibilizar o pagamento de precatórios, que são dívidas da União com ações perdidas na Justiça. Para o ministro da Economia, o valor total dos precatórios deste ano, de quase 90 bilhões de reais, preocupa o governo. Isso porque, segundo ele, o montante equivale a praticamente todo o orçamento destinado a gastos não obrigatórios da União em 2022. O número extrapolou qualquer possibilidade de reservas do nosso lado, de provisões do nosso lado. Para resolver esse impasse, a sugestão é criar junto com o Congresso e com o apoio do Judiciário uma proposta de emenda constitucional com novas regras para o pagamento das dívidas públicas. A ideia da área econômica ainda não formalizada seria pagar à vista os valores mais baixos. Se todo mundo tiver precatório até 66 mil, recebe instantaneamente, não muda nada. Acima de 66 milhões passam a ser parcelados. Uma entrada de 15% e nove prestações iguais anuais. O ministro da Economia lembrou que se não houver uma flexibilização na forma de pagamento dos precatórios, pode faltar dinheiro para a saúde, educação e segurança pública, já que é preciso respeitar o teto de gastos e o governo também correria o risco de ficar sem recursos para criar o novo Programa Social de Auxílio de Renda, previsto ainda para este ano. O governo funciona hoje com um orçamento de 96 bilhões. Então é como se fosse algo que, para ser cumprido, paralisaria todas as outras atividades do governo. E uma lei que já está em vigor pode ajudar na recuperação econômica de quem sofre com o endividamento. As regras facilitam a negociação para quem não consegue pagar as dívidas. A lei do superendividamento, sancionada pelo presidente Jair Bolsonaro, altera o Código de Defesa do Consumidor e o Estatuto do Idoso e prevê formas de prevenir e reduzir o superendividamento, protegendo pessoas como a dona Ivone, que acumula inúmeros empréstimos ao longo dos anos. Foi virando uma boa, foi terminando o empréstimo, ofereci o outro, comecei a trabalhar, renegociação, vamos fazer portabilidade. Tanto que hoje, 35% do meu rendimento é destinado para empréstimo. Para isso, bancos e financiadoras devem ser mais transparentes na hora de oferecer empréstimos e são obrigados a informar ao consumidor o custo total do crédito com juros, tarifas e outros encargos. Com a lei, o devedor também vai ter melhores condições para uma renegociação e fica proibido qualquer tipo de pressão ou assédio para convencer o consumidor a pegar o empréstimo. Com isso, nós entendemos que a legislação vem preencher uma lacuna na legislação nacional ela regula a matéria de uma forma mais equilibrada, mais coerente, promove o resgate da cidadania financeira dos consumidores brasileiros que estão super endividados e a sua reinserção no mercado. Em Tóquio, mais uma medalha para o Brasil e de ouro, agora na Maratona Aquática. Ana Marcela Cunha escreveu seu nome na história da modalidade, superou as 24 rivais e conseguiu subir no lugar mais alto do pódio. A nadadora é apoiada pelo Bolsa Atleta do Governo Federal e tem o auxílio pódio para esportistas com grande rendimento em provas internacionais. E a Ana Marcela agora é considerada um fenômeno das maratonas aquáticas, sendo a maior medalhista de todos os tempos em campeonatos mundiais. Foi inaugurado no Rio de Janeiro um buzeu da Rádio Nacional. Ele reúne num só lugar peças, roteiros, prêmios e fotografias que marcam a história de uma das emissoras mais tradicionais do país que faz parte aqui da EBC, a empresa Brasil de Comunicação. Equipamentos do início do século passado, fotos de cantores marcantes como Emilinha Borba e Vinícius de Moraes, microfones antigos e todo um cenário especial que nos remete à história do principal nome da era de ouro do rádio. Esse é o acervo do Museu da Rádio Nacional, inaugurado na sede da empresa Brasil de Comunicação no Rio de Janeiro. Os itens foram usados por artistas diversos que passaram pela emissora. A Rádio Nacional foi fundada em 1936 e funcionou no tradicional edifício à noite até 2013. Completa 85 anos no próximo dia 12 de setembro. A história do Brasil é muito rica nas comunicações e a gente hoje faz com que essa história seja preservada e que as pessoas mais novas, que não acompanharam, que quiserem conhecer, tenham a oportunidade de vir aqui e saber como era há 85 anos atrás, há 70 anos atrás, a comunicação que sempre fez parte de todo o povo brasileiro. A Rádio Nacional faz parte da história do Brasil. O que a gente está fazendo aqui é resgatando a história do Brasil com a inauguração desse museu. Entre os destaques da trajetória da Rádio Nacional estão os programas de auditório, radionovelas, programas humorísticos e musicais. Foi também a emissora transmitir o primeiro e mais famoso rádio jornal do país, o repórter Esso. Tiago Regoto, gerente das rádios EBC, é um dos idealizadores da iniciativa. Era muito natural ter um museu da Rádio Nacional porque ela tem muita história. Todo rádio brasileiro nasceu aqui, pelos formatos que a Nacional criou e de sucesso que depois foram para a televisão e o espaço, o acervo, tudo que a Nacional tem na sua memória. Um projeto já realizado no espaço foi a regravação da primeira radionovela do país, Em Busca da Felicidade, que está completando 80 anos. Ainda não há previsão de visitas presenciais, mas o acervo virtual vai ser disponibilizado para o público em rádios.ebc.com.br O Brasil em Dia termina aqui e encerramos com imagens do Museu da Rádio Nacional. Até amanhã. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri